Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui, prazer, sou o André. Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. Antes de mais nada, hoje nós vamos acompanhar as previsões que foram feitas pelo Caio Vidente. Mas antes, se você não é inscrito, perde tempo, não passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, dá seu like, deixa seu comentário aqui, coloca pra mim qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Eu quero saber até onde o meu vídeo chega. Então escreve aqui nos comentários, tá? Eu estou hoje em São Paulo, capital. Aliás, estou sempre em São Paulo, capital. Então, e você está onde? Escreve aqui nos comentários. Nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo Caio Vidente, falou sobre vários assuntos aí, tá? Faço live sempre com ele. Então, deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos acompanhar as previsões de Caio Vidente. A partir de agora, roda o nosso vídeo aí pra gente ver as previsões que eu quero ver com vocês também. Caio, fala pra gente aí sobre o mês de abril, né? A gente está no dia 3, está começando aí. Como que você vê um geral, assim, desse mês de abril, que o ano está passando tão rápido, eu estou achando? Tá, está bem rápido. Vamos ver o mês de abril, né? Astrologicamente, a gente iniciou agora, né? Ciclo de Ares. É quando, astrologicamente, a gente começa o ano. Então, vamos ver como é que está aí o mês de abril de 2014. Olha, é um mês, tá? Que as pessoas precisam ter cuidados, assim, em termos de engravidar, né? Então, assim, aquelas mulheres, aqueles homens que não querem ser mãe, não querem ser pai, procurar, assim, tomar as precauções necessárias, porque está muito suscetível a engravidar, né? As mulheres estarem com mais facilidade para engravidar. Agora, se você, pelo contrário, está tentando, você está num mês, assim, maravilhoso para isso, tá? Então, muito favorável para engravidar. Um mês também muito favorável para você que quer mudar de parceria, né? Você que está querendo uma mudança ou na parceria, né? Com alguém, alguma empresa, alguma firma, né? Então, você pode aproveitar esse mês de abril, muito favorável para você chegar, se reunir, colocar a tua proposta, né? Tentar fazer aí uma parceria bem bacana. E também, em termos de relacionamento, né? Você estar acostada ou fora com alguém, né? É um mês muito bom para também você colocar as cartas na mesa, não como eu estou colocando aqui, mas no aspecto de você dialogar com o seu companheiro, sua companheira, né? O que é que está incomodando, o que é que está bom, o que é que a gente pode mudar. Então, um mês muito bom para o casal trazer as mudanças que é o mesmo, né? Em termos de melhorar a relação. Então, muito bom para isso também, tá? E mudanças, transformações aí acontecendo dentro desse setor, tá? Aqui mostra também que no mês de abril, é um mês também para você resolver algumas pendências familiares. interessante, aqui está falando de família, de gravidez, de relacionamento, agora está falando de família. Então, está um mês, assim, muito dentro desse setor, tá? E aqui mostra se você tem alguma experiência, qualquer parente, família seu, primo, prima, tio, tia, irmão, mãe, pai. É um mês muito bom para você tentar fazer. Se vocês estão em alguma crise no relacionamento, é um mês que vocês podem se entender, haver uma harmonia. Então, se você está sentindo no coração, caramba, eu acho que eu pesei a minha mão. Eu acho que está me incomodando, não está me fazendo bem. Então, se você está com esse sentimento, a respeito mês de abril, vai estar muito favorável e tem chances de vocês poderem se entender, tá? Mostra também aqui, para ter cuidado também com traição, tá? Traições, mentiras, enganos, dentro do setor de trabalho. Então, você de trabalho, né, que presta serviço, muito cuidado com traições, com enganos, não faça projetos, com as metas. Se tem algo incomodando, não fica falando para um e para outro, para não chegar em pessoas que você não quer que chegue, que você comentou. Então, tem que ter todo o cuidado, porque é propício a traições, enganos, desilusões, dentro do setor de trabalho, tá? Para finalizar, né, falando um pouquinho aqui, isso é uma coisa bem geral, bem resumida mesmo. A gente finaliza aqui falando que, bem ao mês, de coisas muito passageiras, tá? Então, você que está procurando alguém, né, que está flertando com alguém, a gente mostra mais possibilidades, você dar umas beliscadas por aí, ficar um momentinho, um tempinho, nada duradouro, nada firme, tá? É um mês, assim, que as coisas ficam um pouco soltas, um pouco soltas, tem muita firmeza aí, tá? Então, são esses alguns aspectos. É um mês também que você pode usar do seu poder de comunicação para a seu favor. Então, você, André, que é jornalista, trabalha no meio de comunicação, um mês muito bom para jornalistas, um mês muito bom para artistas, um mês muito bom para pessoas que trabalham de comunicação, cantores também. Então, gente, ó, você que trabalha no meio de comunicação, marketing digital, streamers, para toda essa galera, está muito bom o mês de abril. Se você souber usar, né, o seu lado da comunicação a seu favor, você vai brilhar e pode surgir grandes oportunidades. Então, o mês de abril, de um modo geral, veio bem positivo aqui, tá, gente? Foi um resumo. Tá bom. Em relação às chuvas, né, porque agora, nas últimas semanas, nos últimos dias, muitos lugares do Brasil chovendo muito, alagamento, até pessoas morrendo. Você vê que abril vai continuar sendo um mês chuvoso, assim, que a gente pode ter tragédias envolvendo chuvas também? Sim, vai ter locais, né? E vai ter ainda essas questões da chuva. Não em todo o Brasil, claro, mais, outros menos, mas continuaremos tendo alguns episódios de chuva, né? Então, vamos ver também para onde pode sair mais forte, que região pode sair. Olha, a área de Brasília, Zona Oeste, área Oeste, né? Brasília, Goiás, esses lugares podem surpreender aí com chuvas, hein? com bastante chuva, tá? Esses lados costumam ser bem secos, bem quentes. Aqui está mostrando muita água para o lado de Brasília, Goiás, esses lados lá da região, para o lado Oeste, né? Se eu me... acredito que é Oeste, assim. É... 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 Eles estão saindo do inverno e estão entrando na primavera, né? Aqui fala de muitas questões ligadas a tempestades, raios, coisas nesse sentido, tá? Ó... Região Norte, região Nordeste, aqui me mostra como tem algumas questões de vitanias, rajadas de vento, mas não com muita chuva. Começa a mudar um pouco, tá? A questão do clima, mas ainda não chega a ser de proporções de chuva. Sul, sudeste vai seguir com o sol, vai ter outras de calor no sul e no sudeste, tá, gente? Pode haver chuva? Pode. Algumas cápsulas, alguns dias que pode subir bastante, a gente tem notícia, mas o que vai prevalecer é calor em altas temperaturas para a região sul-sudeste. Uhum. Tá bom. Então, e o que mais? Fala um pouquinho aí sobre o senador, o Sérgio Moro, né? Porque essa semana está acontecendo um julgamento dele e ele pode, talvez, perder o mandato. O que você vê aí? Ele pode perder esse mandato mesmo, o cargo dele de senador. O que você vê sobre isso? Sérgio Moro, será que perde o cargo de senador ou não? Olha, aqui ainda mostra um aspecto positivo para o Sérgio Moro, hein? Ainda mostra. Ele vai enfrentar alguns probleminhas, algumas situações desconfortáveis, né? Como já está acontecendo. Mas aqui mostra que não. Aqui mostra que ele não perde o cargo do governador, pelo menos, até o momento, não está apontando isso. Tá. Então, até o momento não. Tá bom, então. Já, já, vocês estão perguntando aí, a gente vai falar do BBB, previsões aí para essa reta final, o que vai acontecer daqui a pouquinho, tá, gente? E podem mandar as perguntinhas de vocês que dá tempo ainda. Vamos participar, deixa para o final não, que nossa live é só uma horinha e passa rapidinho, tá? As informações de como participar estão escritas aí na tela. Se tiver dúvida, vocês perguntam, tá bom? E, ô, Caio, fala um pouquinho do Bolsonaro, né? Também está sendo investigado aí. O que você vê sobre ele? Bolsonaro, vamos ver aqui Jair Messias Bolsonaro, né? O que se revela de acontecer com os caminhos do Jair Messias Bolsonaro. Aqui mostra como algumas transformações aí vindo para ele, alguns embarques, alguns conflitos, né? Então, aqui veio a carta do Chicote, aqui falando de alguns conflitos, desistentes, ânimos esquentados, tá? Mas, que no final, aqui mostra que vai continuar depois com uma para ele, tá? Então, por enquanto, um momento de entraves, lutas, conflitos, alguns rebeliços aí acontecendo, mas não chegando a levar, temos aqui, mostra problemas maiores, pelo menos até o momento. que eu digo em relação a ele, né? Não sei em relação aos filhos, mas em relação a ele, aqui, hoje, já mostra pra mim, no final, resultando como as coisas se acalmando depois, uma grande tempestade. Hum, tá. O passaporte dele foi apreendido, né? Pra ele não sair do país, o advogado dele já pediu pra ser devolvido, não foi devolvido, você vê que ele vai conseguir esse passaporte de novo, vai demorar aí pra eles entregar ou nem vai entregar? Não vão entregar. Na minha evidência, mostra que eles não vão entregar agora, não. Tá. É bem depois. É. Aqui mostra... Me parece que ele tem vontade, assim, às vezes, de ir lá pro lado de onde... Parece que ele é descendente italiano, né? Acho que sim, é. E aqui mostra que ele tem vontade de ir pra lá, pra Itá, pras raízes dele. Não sei se pra ficar, pra visitar, mas, por enquanto, veio aqui a juiz, ele precisando ainda fazer alguns sacrifícios, algumas lutas, alguns esforços, pra tentar reverter a situação, a favor dele. Por enquanto, como já me antecipou a minha evidência, vou colocar aqui as cartas. Mostra que ele não passa a porte agora. É um... Estou te dizendo, é um momento da tempestade, é um momento tempestuoso, que ele tá agora de muita turbulência, desconfortável, mas, depois, no momento, a ponta pode melhorar depois, se acalmar. Hum, tá. Lembrar o pessoal que tá vendo pelo Instagram, gente, a live oficial, ela tem um pouquinho agora sobre a apresentadora Eliana, né, porque segunda-feira saiu a notícia de que ela vai deixar mesmo o SBT em junho, fica lá até junho, e aí não foi falado pra onde ela vai, mas especula-se, né, que ela vai pra Globo, saiu até notícia de que ela pode ir pra Record também, o que você vê aí sobre o futuro da Eliana agora na TV, depois de junho? Eliana, isso, a Eliana, ela vai, de fato, saindo da emissora que ela está, tá, é, aqui mostra que, não mostra pra mim, ela aparecendo logo em outra emissora, tipo, saindo e já aparecendo logo em outra, tá, ela vai passar um pouquinho em isso que vai, tá, vai passar um tempo, ou seja, vai passar um tempinho sem aparecer nas telinhas, mas, depois, é, ela pode, sim, é, resolver aí essa questão dela. Vai haver alguns cortes, né, assim, no SBT, ela tinha muitos privilégios, pelo menos, é o que mostra pra mim, tá, ela tinha muitos privilégios, ela tem muito tempo de emissora lá, então algumas coisas vão ser cortadas, né, esse grande privilégio que ela tem, tá, aqui mostra, sim, ela receber de uma proposta de uma forte cultura, pode sim ser a Globo, e a proposta é muito boa, uma boa com a gente inteiro, tá, e é isso, tá mostrando. E sobre o Celso Portioli, né, porque estão falando que agora ele pode ser promovido no SBT, ficar no horário da Eliana, que é um horário melhor, você vê o Celso Portioli tendo essa promoção ou ele vai continuar como ele tá lá no programa dele, no horário dele, não vai ser mexido? Ainda tá positivo pra ele aonde ele está. Tá. Tá. Ainda está positivo. Então, ele continua no mesmo horário dele? Continua, sim. Tá. Eu também quero, gente, prazer, aproveitar, né, que a gente tá numa live, e eu quero, deixa eu dizer, alguns cristais que vocês podem estar utilizando no dia todo, trazer alguns números que eu posso, né, posso aí, que tem um joguinho, tá? deixa eu ver aqui, a outra parte aqui. sete, ok. Só um momentinho. Tá bom. Ok. Gente, eu vou trazer aqui para vocês a questão de alimento, que é bom para alimentarem no dia de hoje, pode estar usando hoje, é algum cristal que pode ser legal, tá? E espero dar sorte, né? Para quem gosta, vai debalar para três minutos, tá? Ó, gente, vamos lá. Bem, uma vitamina que é muito bom para você estar me tomando hoje, é complexo B, tá? Então, quem puder tomar, é bom. Cristal, olho de ti ou ágata, tá? Então, um destes, você também pode estar utilizando no dia de hoje. Uma cor muito boa para se usar, azul claro, viteta ou índigo. Uma dessas três cores. Uma área do corpo que se precisa ter um certo cuidado, tá? Área do cérebro, sistema nervoso, óleos, respiração, tireóide, órgãos da fala e adição. Então, são áreas que podem estar um pouco mais sensíveis no dia de hoje. Então, quem tem uma tendência, tem um probleminha, né? Nessas áreas, pode ser que hoje você esteja sentindo essa sensibilidade que você já tem, né? Então, é todo o cuidado, por exemplo, sistema nervoso, então, procura pressar, procura ser tranquilo. Área dos olhos, então, procura não ficar tanto tempo no celular, que você está forçando sua vista, usa óculos, coloque o óculos, não fique lento sem óculos, coloque o seu óculos ali para a altura, já que você usa. Então, é ter esses cuidados, sabe? Coisas simples, mas que podem fazer aí uma diferença, tá? Alimento muito bom para hoje. Então, Havan, Edson, cogumelos, tecura, romã, aipou, tá? Então, é isso aí. Agora, vamos para o número da sorte, vocês querem? Vamos, vamos lá. Vocês querem, gente, vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês três números, tá? Vai valer por três dias, hein? Número 5, número 8, número 12, 32, 34, 16. Tá bom? Tá bom. Coloquei aí nos comentários, ó, para o pessoal, quem quiser anotar, para ficar mais fácil, gente. Tá aí nos comentários o número que ela falou aí, o número da sorte. Tá bom? E é isso. Então, vamos. Tá aí, então, vocês conferiram o Previsões de Caio Vidente. Deixa seu comentário aqui embaixo, ó. O que você achou, hein? Comenta aí. E aproveita e a gente se inscreve em nosso canal. Se você não é inscrito ainda, ativa o sininho, dá seu like, compartilha o nosso vídeo. Me segue lá no Instagram, ó, arrobaandreapontes. Esse que está na tela é desse jeito mesmo que escreve. É complicado, mas está escrito aqui. Sigam também, arroba colunadatv e acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem informações novas para vocês. Volto já, já. Mais um vídeo inédito. Fica ligado, é para não perder o nosso próximo vídeo. Começa daqui a pouquinho. Eu estou te esperando, hein? Até já. Tchau. Tchau.